Atacado aqui na Câmara de Deputados, uma extrema-direita religiosa busca me deslegitimar o tempo inteiro como discípulo de Jesus e como pastor. Me chamam de pastor falso, me chamam de pastor dos infernos, batem na mesa, gritam comigo, interrompem as minhas falas, intimidam o tempo inteiro nessa estratégia de me invalidar como discípulo de Jesus. Eu não pretendo e eu não vou desistir. Eu não estou sozinho, eu não sou herói, nem pretendo. Eu sou discípulo de Jesus, crente no evangelho desde menino e não é a extrema-direita religiosa que vai julgar o meu coração. Eu estou junto com muitos irmãos e irmãs na fé. Eu quero sim denunciar uma cúpula religiosa fundamentalista, riquíssima, que tem projeto de poder, que é violento, que é antidemocrático, que manipula a fé pelo afeto do ódio, que tem um monte de esquema, um monte de corrupção e que tem até projeto agora de se colocar nas forças de segurança do Estado. Não pretendo ficar em silêncio e não estou sozinho. Eu respeito a democracia, o Estado laico, eu tenho alegria de fazer diálogo interreligioso, de respeitar quem não tem fé religiosa. Quando eu fui candidato, eu me licenciei do púlpito da minha igreja, igreja que eu amo, mas preferi não frequentar para não partidarizar, para respeitar a fé dos meus irmãos e das minhas irmãs. E eu não vou ficar em silêncio com essa bolsonarização do púlpito, destruindo famílias, separando pessoas, glorificando a violência, desprezando o sofrimento dos outros. Não dá. É um tema do nosso tempo e eu não estou sozinho. E não vou fechar os meus olhos para essa violência política de um fundamentalismo religioso que prega um Jesus bélico, Jesus de Nazaré, é compaixão, é misericórdia, é partilha do pão, é perdão. E eu não quero ser herói, eu quero apontar para Jesus e fazer um mandato laico, democrático. O Estado é para representar a pluralidade da sociedade brasileira. Eu respeito os meus irmãos evangélicos. Nascido e criado, escola bíblica dominical, escola bíblica de férias, coral de adolescente, seminário, é a minha vida. E eu não vou desistir do meu domingo de manhã na minha igreja com meus irmãos e as minhas irmãs. Imperfeito e falho, salvo e amado por Jesus. Com muita gente, eu quero uma fé que não seja testemunho de poder. Eu não quero ganhar o Estado, nem o Brasil. Eu quero servir. Eu quero uma fé que seja mediada pelo amor, que tenha orgulho de dar a mão para uma mãe de santo, que defenda a vida das travestis e dos transexuais, que se compadeça diante da violência contra o povo da favela. Eu quero uma fé relevante, sensível, plural, amiga da dignidade humana. E eu não estou sozinho. Eu não vou recuar. Hoje, mais uma vez, eu fui atacado. Mas eu não pretendo ficar só. Tem uma comunhão de gente. Tem um monte de irmão sério aí. Obreiros, obreiras, diáconos, pastores, igrejas amando o próximo, servindo ao povo, combatendo a fome. Ah, não, essa cúpula religiosa não vai controlar o sentido da fé em Jesus, não. Nós vamos defender a democracia, o Estado laico, o pão na mesa, e vida boa para todos os brasileiros e brasileiras. E eu não estou sozinho. Obrigado. 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 Obrigado.